Todo mundo bem-vindo ao Conexão Geral de hoje. Quem está na primeira vez em uma conexão? Uau, quantos queridos a primeira vez. Esse é o nosso encontro bimestral de voluntários, onde nós alinhamos a visão, onde nós tratamos em duas esferas o que aconteceu e o que vai acontecer, principalmente diante de um julho tão desafiador como o julho de 2019. Para todos nós como voluntários. Tanto eu como os líderes aqui estamos com borboletas no estômago e crê com os voluntários, porque o desafio, sem sombra de dúvidas, é o nosso maior desafio da história. Amém? Então, seja muito bem-vindo. Quem já está a primeira vez aqui na conexão? Então, se você estiver perto de uma pessoa que levantou a mão, dá umas boas-vindas para ele, fala bem-vindo ao Conexão Geral de voluntários. Bem-vindos. Só de olhar para nós e ver a forma como são tratados. Já pensou nisso? Pessoas entrarem aqui como curiosos, ou entrarem aqui apenas para assistir um culto, ou porque alguém falou da lírio, e quando eles entram aqui, eles olham para as roupas que nós estamos vestindo. Não essas aqui, mas as roupas da paixão, as roupas do ânimo. E eles saem daqui dizendo, eu também preciso me vestir desse jeito. Eu também preciso me vestir com essa roupa. A atmosfera, ela é fundamental. A atmosfera é fundamental. Irmãos, eu acredito em algo. Presta atenção. Se o nosso culto for excelente, se tudo que nós fizermos for feito acima da média, e for feito com muita disposição e muita organização, se as mensagens que pregamos forem mensagens relevantes, se a nossa recepção e o nosso serviço for muito caloroso, caloroso, eu declaro para você, que todas as pessoas que entrarão aqui, elas entrarão aqui e sairão daqui querendo ser como nós. Elas desejarão viver aquilo que nós estamos vivendo. E o meu desejo como pastor dessa casa, é incrível chegar numa casa, onde as pessoas vão olhar para nós e querer se vestir como nós. olhar para nós e se vestir como nós. Agora, veja, essa é a proposta da Lírio 5 Estrelas, que a gente vai aprofundar um pouco agora. Placa na rua, todo mundo faz hoje. Quando nós começamos a colocar placa na rua, quatro anos atrás, quase ninguém colocava. Hoje todo mundo põe. Crachás, todo mundo usa. Voluntariado não é amor xerifado. Voluntariado é colocar-me no lugar do outro. Voluntariado não é fazer uma obra. Voluntariado é ser uma coluna. Voluntariado é entender que o poder da igreja é o poder de todos. Agora, preste atenção em algo. Se nós todos os cultos, saíssemos daqui como voluntários, nos perguntando qual é o sentimento que as pessoas que foram atendidas por mim tiveram após o culto? Qual é o sentimento que todas as pessoas que me viram servir, ou me viram, ou falaram comigo, ou pegaram na minha mão, ou olharam nos meus olhos, ou me viram, não importa a área, não importa o que, no voluntariado não existem áreas brilhantes. Qual é o sentimento que cada um teria depois de terminar o culto, lembrando de como foi olhar para mim? Essa tem sido uma das perguntas que eu mais tenho feito quando vou preparar um sermão, ou quando vou tentar atender uma pessoa. Qual é o impacto que eu consigo gerar na vida de alguém, quando ele me vê servindo? Qual é o impacto? Porque pessoas colocando um carro no estacionamento, a gente consegue colocar, entende? Veja, a Lírio 5 estrelas não é só uma Lírio que faz, e agora vem o lado enjoado. Vou dar um exemplo, vem, deixa eu ver, puxar um voluntário, vem cá, vem cá. O que você está, meu filho? O que? Mesmo? Bebeu água? Está com sede? Não vai cantar. Os irmãos evangélicos não entenderam a piada. Os irmãos convertidos não entenderam. Glória a Deus pela sua vida que não entendeu. Você quer água? Tó? Tó? Tô louco, hein? O que que ele tem? O que que eu dei pra ele? Resolveu o problema? Resolveu? Pergunto pra você, ele vai lembrar de mim? O que que eu fiz de diferente? O que que eu fiz de diferente? Eu resolvi o problema dele? Resolvi. Mas foi um atendimento de cinco estrelas aqui? Não. Não. O Malírio, quatro estrelas, três e meia, três estrelas e meia, vai dizer, olha, pastor, não me encha a paciência, porque tudo que mandam fazer, eu estou? Não vem mexer o meu saco. Tô cumprindo a minha escala, cheguei no horário, ó, tava sujo, eu limpei, era pra arrumar o carro no estacionamento, eu arrumei, era pra arrumar a sala, eu arrumei, precisavam de mim, eu ajudei, e cumpri a minha ação. Só que, é cinco estrelas? Não. Pode ser um, pode ser diferente. O que que você tem, meu filho? Sede? 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 Ô irmão, é ali ó, vai lá, vai lá, pega lá, pega lá, fica à vontade, glória a Deus, abençoe. Servi ele? Dei caminhos pra ele? Sim, dei caminhos pra ele, eu resolvi o problema dele? Ele tá com sede agora? Mas eu marquei a vida dele? Não, não marquei. O que que você tem, meu filho? Eu preciso que você tenha sede ainda, tá? O que que você tem, meu filho? Ah, pera um pouquinho, fica aí, vou ir até você. Vai mais pra lá, pro meio lá, que eu vou mostrar a minha taça? Tá com sede? Calma, peraí. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, peraí, 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 dá licença. Obrigado. Pergunta pra você, as três situações, resolveram o problema? Sim. A necessidade dele, foi atingida? Sim. Agora eu pergunto pra você, por uma igreja, que quer ser cinco estrelas, apenas se orgulhar, de fazer o que as pessoas, precisam, gera encantamento? você acha que, só servir, basta? Das três coisas, que eu fiz aqui, ele só falaria, pra alguém o quê? A última. Então, não é, o servir, é a atmosfera, do servir. Eu posso falar pra uma pessoa aqui, ó, a tua vaga é ali. E depois, e, ah, sei lá, tua vaga é ali. Resolvi o problema do estacionamento? Resolvi, eu disse onde é a vaga. Mas eu posso, dizer, olha, não falem comigo na entrada do estacionamento, eu estou disponível pra quem está chegando. Porque eu não quero só dar água pra ele, eu não quero só dar uma vaga pra ele. Talvez essa pessoa está vindo pra cá, com a família arrebentada, um monte de dívida, brigou com todo mundo, eu preciso criar uma atmosfera pra ele, antes de começar o culto. Meu irmão, eu estou aqui te esperando, que bom que você veio. Vem aqui, vem atrás de mim, que eu vou colocar o seu carro lá na vaga com você. Vem cá comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vou na frente, vem cá, espera um pouquinho. Mas pastor, ninguém é igual a ninguém. Mas eu estou dizendo que se a gente quer ser uma lírio, cinco estrelas, não basta mais fazer o que as pessoas querem, ou o que elas precisam. A gente vai ter que incrementar. A nossa recepção, por exemplo, que é linda, maravilhosa, vai ter que avançar muito mais. O nosso staff, muito mais. Eu, muito mais. Os líderes, muito mais. O kids, muito mais. Relacional, muito mais. Os oficiais, muito mais. Porque não é só dar água. É dar água para gerar uma experiência, para que nunca mais esqueçam. Guarda isso no seu coração. Nós nunca teremos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Repita comigo, nós nunca teremos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. se vieram aqui e eu disser para ele, a água é ali. E se isso não faz parte para você, pastor, isso para mim é frescura. Então eu queria dizer para você que no novo nível de voluntariado, você não vai conseguir estar. Porque agora não é mais a quantidade de voluntários que temos. Agora é o refinar. É entender que assim como aquela loja estava preparada para fazer aquele cliente comprar o produto, todo o culto, nós estamos preparados para que todo aquele que colocar o pé aqui dentro tenha uma experiência irresistível com Jesus através da nossa vida. E ele saia de cada culto decidido a levar sacolas cheias de experiência e de camisas. Quantos creem nisso? Qual é a experiência que nós estamos criando nos nossos ministérios para que as pessoas tenham um encontro com Jesus? É claro que a igreja não é só nossa. A igreja, por mais que a gente sirva, quem faz a obra, quem faz a obra? Ela é uma parceria entre nós e Deus. Deus entra com poder e com amor e a gente entra com talentos e dons. Os nossos talentos e nossos dons alinhados com o poder e o amor de Deus é inexplicável. Sim ou não? Sim. A maneira que a gente vê as coisas, e aqui é importante, a maneira que a gente vê as coisas, a verdade é que a nossa maneira de ver as coisas é sempre o resultado do foco do nosso coração. então talvez se você está desanimado, se você perdeu a excelência no servir, já viu aquele termo fazer as coisas nas coxas? De qualquer jeito? O problema não é a igreja, o problema não é a visão, o problema é que eu perdi o foco. Toda pessoa que tem um foco genuíno no coração de servir, essa pessoa sempre vai ser criativa e inspiradora. Toda pessoa que tem o foco em amar a Deus e amar pessoas e o foco não é outro. O foco não sou eu, o foco não é status, o foco não é pessoas, o foco é Deus e pessoas. Todo mundo que tem um foco em Deus e pessoas, ele sempre vai ser inspirador e criativo. Repita comigo, todos que tem o foco em amar a Deus e amar pessoas sempre vai ter um coração criativo e inspirador. Palavras como não dá para voluntariado não serve. para voluntariado sempre dá. Não consigo sempre consegue. A gente fala não dá, não consigo, não dá quando a gente perde o foco. Quando a gente perde o foco, quando a gente perde o foco, aí perde o foco desanima. Perde o foco aí não dá, tudo é tão difícil, Copa América, jogo, tudo é tão difícil, mas se eu tenho o foco em amar a Deus e amar pessoas, eu nunca me perco. Nunca. Não se esqueçam de que Deus se move através de nós e ele precisa que nós tenhamos firmes aqui. Há um texto em Gálatas capítulo 6 versículo 9 diz assim, Senhor, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. nós temos 52 domingos no ano, tem pessoas que só vêm uma vez para a igreja por domingo, então nós temos 166 horas, 168 horas de uma pessoa por ano para inspirá-la, de acordo com o tamanho de nossos cultos. É pouco tempo diante da vida dela, é uma hora e meia de semana, ela tem mais tempo de shopping, ela tem mais tempo de televisão, ela tem mais tempo de rádio, ela passa mais tempo no transporte público, ela fica mais tempo na casa, ela fica mais tempo no trabalho e ela dá para Deus com a gente uma hora e meia na semana. Nós temos 168 horas no ano para inspirar essa pessoa, é pouco tempo, é pouco tempo. Então não dá para a gente fazer um culto meia boca nunca, não dá para ter uma área de voluntariado mais ou menos nunca, não dá para ter um culto razoável, nossos cultos sempre tem que ser o quê? Um grande culto. Agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês, para o fundo, Cleitão. Agora é um papo reto. Por que a gente é voluntário, gente? Qual é a maior característica da palavra voluntário? Hã? não. Antes de servir. Antes. A palavra voluntário significa que eu decidi servir. Ninguém me pediu, ninguém me obrigou. A palavra voluntário diz é minha vontade própria. Eu escolhi ser voluntário, eu não estou ganhando para isso. Eu escolhi colocar meus dons, minha paixão, eu escolhi colocar minhas funções, eu escolhi servir. Esse é o primeiro princípio. Então, nunca deve ser uma relação de favor ou uma relação de peso. Por quê? Porque o sistema voluntariado, ele parte do princípio que eu escolhi. Então, preste atenção nisso. Se eu escolhi servir, se eu escolhi entrar numa engrenagem voluntariamente, se eu escolhi somar forças e aplicar meus talentos e meus deveres, não é a igreja que se adequa a mim, mas sou eu voluntariamente que me adequo a Lírio. Concorda ou não? Você já imaginou se uma Samsung abre um pacote de contratações de estagiários e os estagiários vão fazer a integração na Samsung e cada um deles começa a chamar o gestor e dizer o seguinte, olha, eu preciso que essa função ou esse setor entenda que eu só consigo servir nesse horário, eu só consigo fazer desse jeito ou desta forma. O que você acha que a Samsung vai dizer? Aí, eu sei que muitos pensaram, é pastor, ninguém falar isso na Samsung porque na Samsung não se paga salário. Mas o que é a Samsung perto do reino de Deus? o que é a Samsung perto da honra de servir a Deus? Você não recebe um recurso, mas quem tem sustentado desde o dia que você nasceu? Você não recebe um valor monetário, mas quem cuida da sua vida? Você acha que você está servindo ao pastor? Nós estamos retribuindo aquilo que de graça nos foi dado. Há uma recompensa em servir? É lógico que há uma recompensa em servir. Olha a salvação, olha os frutos do Espírito, olha o galardor, a Bíblia diz que ele é um pai galardoador. Então a gente vem no quarto culto e agora em diante, não dá para a gente ter uma cultura, não dá para a gente ter uma cultura de tentar trazer para Lírio o meu dinamismo de vida. Não dá, lembrem-se, quando nós escolhemos ser voluntários as regras do jogo já estavam na mesa e as regras vão mudar sempre porque a igreja avança. tem voluntário que não vem e eu já vi isso, não vem por qualquer questão e depois posta foto no Facebook em algum lugar, festa, shopping, a gente fica triste porque isso deprecia o quê? Deprecia a visão porque eu escolhi estar lá, não tem nisso ou não? eu escolhi não é a quantidade eu escolhi não é a igreja que cria facilidade para eu servir sou eu que crio facilidade para a igreja servir melhor sou eu que me posiciono para ajudar o meu líder a ter menos trabalho para ele pensar em outras coisas e não eu dando trabalho para que aquilo que eu tenho que fazer porque eu escolhi seja feito o voluntariado é eu servindo e não eu dando trabalho vocês entendem isso ou não? então sou eu entendendo que eu estou aqui para gerar paixão facilidade agilidade encantamento o voluntariado é o motor do carro e o motor do carro não pode desligar motor não tem beleza motor não tem nobreza mas vai parar o motor para ver se a lataria anda nós somos o motor nós somos aqueles que tem que estar no nível de paixão mais elevado nós somos aqueles que tem que estar mais comprometido e aqueles que não estão tentando dizer olha a igreja tem que caber na minha vida não a minha vida cabe onde? na igreja eu sou crente há 35 anos e há 35 anos que eu moldo a minha vida para o reino de Deus eu moldo sem dúvida se precisar de mim se a igreja precisar de mim se a obra precisa de mim não tem conversa pessoas que escolheram ser voluntários assinaram uma ficha fizeram um CDV hoje simplesmente dizendo olha eu não consigo eu sou responsável pelo meu nível de paixão eu sou responsável pelo meu comprometimento quando a gente fala que o poder da igreja é o poder de todos a gente está falando disso quando eu estou numa área de voluntariado e eu deixo de fazer eu estou sacrificando o meu grupo se eu sou de uma área X e eu estou na minha escala e eu não posso ir naquele dia ou eu deveria ir e troco por bobagem eu estou penalizando o motor do carro porque aquilo que era para ser um prazer para todo mundo eu vou ter que ter um posto então eu tenho que pensar que se eu não estou servindo naquele dia alguém vai ter que me cobrir e talvez esse alguém já fez a parte dele e vai ter que fazer a minha nós temos que ter um sentimento de coletividade porque no quarto culto só vai dar certo se cada um fizer a sua parte e de que forma? com excelência com prazer se você é fiel no pouco sobre o muito lembra a mensagem de Namã de quinta-feira seis mergulhos não é nada mas graças aos seis mergulhos em fidelidade o sétimo mergulho Namã foi curado então o meu compromisso honrar meus líderes é fazer e não simplesmente parar porque todo culto é um grande culto porque nós temos que pensar gente preste atenção nisso se nós gastarmos a nossa energia com a engrenagem ficar patinando em coisa pequena nós vamos parar de crescer porque nossas conversas vão ser sempre as mesmas vão ficar falando tá vendo a Lírio de 2008 acabou a Lírio de 2019 é outra nossos custos nossos custos são outros nossa excelência é outra nosso padrão de qualidade é outro e se a gente não entender isso nós vamos forçar fazer a Lírio retroceder pra atingir o meu nível você entende a necessidade de crescer? a necessidade de entender que a gente vai ter eu vira e mexe tenho que aprender a pregar diferente vira e mexe tenho que aprender a olhar pra fazer outras coisas diferentes qual o número do iPhone que tem? quantos iPhones tem hoje? hã? 10 só que entre o 9 e o 10 tem S S mais 1 S mais 5 é ou não é? a cada 6 meses a Apple lança não dá você compra um iPhone hoje paga uma fortuna daqui 6 meses já tá com velho ao longo da história da humanidade a gente passou por revoluções revoluções qual foi a primeira grande revolução que a gente passou? passou por uma revolução chamada revolução industrial certo? quem estudou história na escola? a gente pode não ter lembrado como é que estudou estudou, né? o que que a revolução industrial fez? ela gerou uma nova forma de produzir redundante mas é verdade reproduzir o produto aquilo que era feito artesanalmente um por um desenvolveu-se processos fabriz e agora se faz em trabalho de escala depois dos Estados Unidos nasceu o Fordismo onde um carro que era feito um por um montou-se em fábricas e ao invés de fazer uma pessoa fazer o carro de ponta a ponta criou-se uma coisa chamada linha de produção eu tenho pessoas só fazendo porta outras pessoas só fazendo telhado do telhado do carro teto do carro enfim tá bom você entendeu, né? a revolução industrial ela trouxe pro homem quem tá comigo aí? o que que a revolução industrial fez com as pessoas? depois da revolução industrial as pessoas começaram a comprar analisando a qualidade do produto agora não é só porque eu preciso agora é qual é a qualidade desse produto? porque com a revolução industrial começaram a ter concorrência quando você vai num mercado você tem quantos modelos de margarina lá? vários quantos filtros de café tem lá? vários a concorrência a revolução industrial tirou da mão de alguns artesões aquilo que a máquina faz e quem tem dinheiro de comprar a máquina faz tudo então agora você tem não algumas pessoas habilidosas fazendo mas você tem máquinas fazendo então agora você começa a comprar por pela qualidade do produto passou a revolução industrial iniciou-se a revolução dos serviços agora as pessoas elas precisam de um produto mas o que as empresas perceberam? não basta só fazer um produto diferente a forma de vender esse produto também é importante então agora vamos começar a trabalhar no nosso atendimento nasceram o que? os shoppings centers shopping center é muito mais do que vender produto é prestar serviço num shopping você tem tudo se você vai no shopping em Itaquera você faz compra é ou não é? vamos pegar o Aricanduva que é o mais exemplo no Aricanduva você compra tudo você compra carro no Aricanduva carro, moto tem o entrelar lá do lado é ou não é? você quer comprar móvel tem o carrefour lá você faz compra você compra roupa você compra televisão tem parque de diversão lá dentro você quer levar as crianças pra você tem tudo porque eles entendem que se eu prestar um bom serviço pra você você vai levar o meu o meu produto se você levar se eu te prestar um bom serviço então agora os shoppings começaram a trazer pra dentro de si o que? o layout não é só pôr o produto numa prateleira eu tenho que colocar numa mesa bonita eu tenho que colocar um atendente uniformizado na porta tem que ter bom, o produto é bom mas ninguém vai entrar aqui com esse calor danado vamos colocar o que? ar-condicionado olha o cheiro que tá essa loja coloca aí uma essência nada a ver com a roupa que eu tô vendendo mas as pessoas começaram a comprar seus produtos olhando para o? serviço você já deixou de comer um produto que você gostava por conta do atendimento da pessoa que tava te servindo? sim ou não? você já desistiu de comprar alguma coisa por causa do atendimento? mesmo precisando daquele produto quem já desistiu? dá raiva, não dá? você fala eu saio de casa pra comprar isso mas eu não aceito comprar isso por conta desse atendimento quem já passou por isso? só que passou a revolução do produto passou a revolução do serviço aí chegou a terceira revolução a revolução da tecnologia não é só mais fazer um produto não é só mais apresentar um serviço agora o mundo mudou todo mundo tem internet no bolso todo mundo agora agora eu posso vender de forma virtual agora eu posso vender de forma prática com dois cliques pra você comprar um fogão você tinha que ir lá na loja falar com o vendedor passar no magazine passar no caixa combinar hoje você dá dois cliques faz um cadastro de e-mail põe o seu cartão de crédito clica você não precisa de lugar nenhum já aciona o lugar que está o armazém da loja do armazém da loja vai para o setor de expedição emite nota fiscal o caminhão pega o produto linka no sistema com o teu endereço com dois, três cliques o fogão está chegando em casa então agora não basta só ter um produto não basta só ter um bom serviço eu preciso ter a forma de entregar esse produto muito rápida porque as pessoas não tem mais paciência a tecnologia tirou de nós toda a paciência nós não temos paciência mais você lembra daquele computador com disquete você lembra ou não? que cada disquete tinha é KB né? hoje se você tem um celular com menos de 10 gigas você está revoltado eu só tenho eu quero um Tera a gente começou a trabalhar com disquete de KB e era feliz hoje alguns gigas por quê? porque a gente não tem paciência você sentava ali para iniciar o Windows você esperava e quando começava aquela internet discada lembra disso os jovens vão lembrar disso quem lembra dessa época? e quando caía? comprava o Iggy ficava ali parecia uma nave espacional espacial dentro do negócio a revolução tecnológica tirou de nós a a paciência agora eu pergunto para você olhando para a igreja isso aqui combina teve uma época que as pessoas iam para a igreja por causa do produto quem vai pregar? quem vai pregar? nós vamos ter oportunidade hoje o grupo celeste de Jesus do Nazareno vai cantar os eleitos da última aliança do apocalipse está escalado hoje vamos cantar? a pasta está em ordem? qual é o produto? qual é o produto? e a gente vinha não importa se estava calor ou frio não importa se estava se estava bagunçado ou não eu vinha atrás de um produto mudou-se a fase do produto entrou-se na fase do serviço começaram as igrejas com células começaram as igrejas com voluntariado porque as igrejas perceberam que as pessoas não se vinham mais para a igreja só por causa do produto elas queriam um bom atendimento começaram a nascer as recepções das igrejas começaram a nascer os atendimentos os cursos de consolidação de integração de novos membros enfim só que aí perceberam-se percebeu-se que você poderia alcançar muito mais pessoas do que aquelas que vêm na sua igreja e aí entrou Orkut quem tinha Orkut aqui? Orkut que coisa terrível que era aquele negócio de Orkut quem não teve Orkut na vida porque é mais novo aí vocês não tiveram porque não quiseram quem não teve Orkut mas Orkut ele trouxe um negócio revolucionário assim ou não? era difícil entender era difícil ver era uma bagunça mas a gente gostava daquilo lá mas aí meu irmão o inimigo é sujo né? aí acabou Orkut veio o que? aí estourou Facebook primeiro foi o Facebook depois foi o Instagram e depois para arrebentar a boca do balão o que foi? o WhatsApp e é tudo do mesmo dono então hoje eu estou aqui ó se eu falar alguma bobagem para você você entra no Google e pega as Bíblias pararam de ser trazidas em papel compra a BePower pelo amor de Deus porque a gente tem tudo no celular informação o que aconteceu com a tecnologia? os pastores não podem mais pregar uma hora ninguém tem paciência mais de pregar uma hora as mensagens dentro das igrejas foram feitas o que? encolhidas ninguém aguenta mais um culto de três horas e meia porque agora eu tenho tudo rápido a tecnologia trouxe para nós o que chama-se objetividade sim ou não? a gente lembra quem fazia pesquisa na escola em biblioteca? quem já foi fazer pesquisa? o que você fazia? você era a patiazinha de 70 anos que estava lá morrendo na porta porque ela é concursada nada contra os concursados mas entrou ali vai morrer ali está lá mais cansada aí você fala assim oi oi setor de biologia olha letra F corredor à esquerda você só queria saber sobre o peixe-boi mas para você saber do peixe-boi você tinha que ir no corredor do que? dos animais no setor dos mamíferos do setor dos mamíferos o setor dos aquáticos dos aquáticos o setor peixe-boi não vive vive no mar também, né? sei lá enfim eu estou inventando aqui você tem que entender tá bom? o peixe-boi vive em algum lugar e esse algum lugar tem que ter um livro então para eu ter a informação que eu preciso quantos quantas livros eu vou ter que abrir? quantas coisas que eu não preciso ler que eu vou ter que ler? porque para eu descobrir o que eu preciso eu preciso tirar da página o que eu não preciso e para saber o que eu preciso eu não preciso eu tenho que fazer o que? o que o Google te faz? ele só dá o que você precisa você não é obrigado a ler o que você não quer a biblioteca você é obrigado a ler tudo para descobrir dentre tudo que você lê o que você precisa peixe-boi no Google lá vem a foto né o Wikipedia do lado descrições países que habitam imprime troca a formatação no Word para falar que fui eu que fiz imprime cola copia e cola no Word muda ali o cabeçário põe uns errinhos de português porque a professora fala você é burro você escreve errado vai põe uns errinhos de português entrega e tira 10 no trabalho depois do Google ninguém mais fez trabalho Google fez todos os nossos trabalhos não vai dizer que é mentira que Deus está vendo aí chega esse camarada aqui que dá um Google e diz o que é peixe-boi e o pastor para dizer que Jesus morreu na cruz ele quer voltar lá para Maria para contar o cabelo da Maria que cor que era o esmalte que ela pintava a unha você acha que essa pessoa vai ter paciência? pregar hoje é muito difícil porque as pessoas não têm elas vêm aqui ai torando porque depois da palavra Deus vai pegar se a gente não começar a inspirar na calçada as pessoas não têm paciência o processo de inspiração de encantamento de atmosfera tem que começar para ontem a gente vai fazer uma recepção está ali a Tatá cadê a Carla? a gente vai ter uma recepção para o Kids cadê os voluntários do teatro? tem algum aí? fala eu nós vamos ter uma recepção para o Kids específica olha vai ser um negócio maravilhoso só que eu tenho uma má notícia para você aqui é rapidez então a primeira revolução qual foi? produto industrial a segunda? serviço eu repeti né enfim revolução do que? que é o que? só que nós a revolução agora que é a quarta a quarta é revolução experiência a quarta revolução não é da igreja não é do mundo a revolução da experiência e a experiência o que que é? atmosfera vou te dar um exemplo tem pregadores maravilhosos que conhecem muito a bíblia mas eu comunico muito mais da forma como eu falo do que o que eu falo porque a minha palavra só gera informação a forma como eu falo gera experiência eu posso falar algo extremamente simples mas se a atmosfera da minha voz contribuir a pessoa vai entender muito mais facilmente como eu posso ser um baita de um estudioso e falar algo muito profundo mas falar de forma reta de forma linear então eu falo de amor assim de paz assim de raiva assim as pessoas estão ouvindo mas elas não estão guardando não está cravando na alma por quê? porque hoje as pessoas não querem só um produto um serviço e uma rapidez elas querem uma experiência você não vai só numa padaria para comer pão ou porque o pão é rápido você vai numa padaria porque aquele ambiente te aconchega e gera uma experiência de café da manhã muito prazerosa você não se você for montar uma loja você vai vender pneu você não vai não adianta você achar que colocar pneu lá você vai ganhar dinheiro você vai ganhar dinheiro se você tiver produto serviço agilidade mas hoje você tem que começar a pensar o que eu vou pendurar aqui para gerar uma atmosfera que sensação eu quero produzir em cada um deles é o marketing da sensação você pode falar que isso é do capeta você pode falar que isso é de satanás você pode falar que isso é do diabo do desgraçado do chifrudo essa é a sociedade que nós estamos pregando hoje não é o que eu gosto não é o que eu quero o público que eu prego hoje as pessoas que ouvem a gente hoje não estão atrás de produto não estão atrás de serviço não estão atrás de rapidez o youtube dá produto tem todas as minhas mensagens lá e tem todas as mensagens de todos os pregadores do planeta no youtube e eles não vêm aqui atrás de música porque o youtube o spotify dá música da gabriela rocha não é produto não é serviço o shopping dá serviço não é serviço o shopping é mais bonito que a nossa igreja sabe o que o pastor de miami eu fui para miami sabe o que ele falou para mim ele falou pastor diego o meu maior desafio com os voluntários eu perguntei para ele qual o seu maior desafio com os voluntários e ele disse para mim o comprometimento eu falei nossa que coincidência aí eu disse por que ele falou olha porque eu estou eu tenho uma igreja em miami ele disse já viu o litoral de miami está perto do caribe as águas não deixaram nem eu molhar o dedinho de frieira do pé o litoral de miami é água cristalina água azul os melhores shoppings os melhores teatros tudo está lá então um cara trabalha de segunda a sexta e no domingo ele tem muita coisa para fazer ele tem muito entretenimento e dizer para o cara que ele tem que vir para a igreja de domingo colocar um colete e ficar na recepção da igreja sendo que miami está oferecendo para ele tudo bom e do melhor ele tem que quebrar o domingo dele para estar na igreja ele fala pastor esse é o maior desafio que eu tenho o que que tinha aqui em Itaquera há 20 anos atrás me fala qual era o passeio que a gente fazia igreja não tenho nada para fazer em casa para onde eu vou vou para a igreja porque eu amo Jesus não porque eu não tenho nada para fazer estou com o saco cheio do Faustão melhor ouvir o pastor do que ouvir o Faustão a igreja durante muito tempo ela foi o entretenimento das pessoas infelizmente as pessoas iam para a igreja cantando e por isso que todo mundo tocava todo mundo cantava é assim não é vamos se divertir a igreja é uma grande diversão então canta as irmãs canta os irmãos canta as crianças canta o junior dá oportunidade quem quer falar alguma coisa aqui quem quer dar o testemunho irmão estou sentindo você vai falar de Deus não vem vem falar vem falar de Deus vem falar de Deus rapaz vem vamos se divertir vamos 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 dar oportunidade não tem hora para acabar não nós tem hora para começar e Jesus vai dando lenas vamos embora e alguém reclamava por quê? porque não tinha mais nada para fazer no domingo não tinha internet não tinha whatsapp não tinha netflix a igreja era a nossa netflix a igreja era o nosso programa o quanto de coisa Itaquera mudou muito primeiro que a gente está aqui é ou não é? onde nós estamos não é qualquer lugar agora o que você consegue fazer hoje aqui Itaquera? não vai ser azedo hein? quase nada meu irmão vou levar você para andar no meu bairro meu irmão eu sou patriota meu Deus shopping Itaquera você tem conta no Santander? cinépolis dá desconto para a conta no Santander eu pago meia e se você for no Oricandu ou tiver Bradesco você paga meia meu Deus a gente tem aqui parques aquele parque como é o nome daquele parque lá? Marisa Parque Marisa Playcenter de Itaquera Parque do Carmo você ri do Parque do Carmo? é um parque excelente de verdade irmão tudo que você procura você acha entendeu? se você vai lá procura Parque do Carmo é um excelente parque só não tenho coragem mas é um ótimo parque para andar só me falta coragem mas é um excelente eu fui lá duas vezes andar tem o Sesc Itaquera esse parque que fizeram aqui perto do metrô embaixo como é o nome dele? Linear não tem mais? morreu? gente você tem um poupa-tempo em Itaquera que é uma benção sim ou não? olha o quanto de restaurante que está chegando para cá a gente tem que começar a valorizar isso antigamente você comeu em um restaurante japonês você tinha que ir lá no centro hoje tem um monte de rodízio japonês aqui fica a dica aí para as irmãs né? upa enfim é que entretenimento upa não queremos não estádio estádio milha meu lugar sagrado meu Deus do céu tem corintiano aí? tem santista aí? tem palmeirense aí? a pergunta que não quer calar tem São Paulino aí? sempre acontece isso sempre sempre acontece isso enfim agora preste atenção nós não estamos em Miami graças a Deus eu e o meu país mas você concorda que é difícil manter comprometimento se as pessoas vêm para a igreja apenas como produto porque se a igreja for produto ela fala o seguinte eu não vou no culto hoje mas eu assisto depois pela internet sim ou não? eu não vou para o culto não depois eu pego o culto foi eu entro à noite em casa eu assisto a palavra e pego o louvor sim ou não? se é serviço mas tem alguém lá melhor do que eu ou tem alguém que pode me cobrir se é tecnologia rapidez agora se eu entendo que eu sou um gerador de atmosfera e experiência o meu papel não é substituível porque ninguém sorri como eu sorrio ninguém canta como eu canto ninguém abraça como eu abraço ninguém fala o que eu falo então não estar aqui não me substitui entende ou não? porque a experiência ela tem mudado tudo então você pode achar que isso aqui é demoníaco mas hoje é o que tem por exemplo num shopping você pode olhar pra todos os lados do planeta num shopping você não vai encontrar um relógio presta atenção nisso você nunca nem dentro de loja nem num cinema nem nem alguns atendentes nem relógio de pulso eles usam porque qual é a lógica do shopping? você perder a noção do tempo e perde ou não perde? claro que perde você entra lá pra ficar meio ai vou rapidinho comprar uma bolsa e já volto quando vê meu Deus do céu você já passou o dia inteiro e nem comprou a bolsa ainda ai você andou 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 fez um monte de coisa ih! esqueci a bolsa por que? piso de shopping obrigatoriamente tem que ser liso por que? pra você não correr pra você obrigatoriamente andar devagar vendo cada uma das vitrines todas as lojas já foi naquela loja daquela sapatilha lá? a Melissa ela é uma das pioneiras e agora uma das empresas que mais cresce no mundo são as empresas de essência você contrata você fala assim pra empresa você dá o briefing da sua empresa o que é o briefing? as características o que que por exemplo o logo da Lírio como é que o logo da Lírio foi feito? nós contratamos uma empresa e ele sentou comigo e falou pastor me passa os valores da igreja me passa o que você espera que as pessoas sintam em relação à igreja eu nem sei se dá pra sentir tudo isso mas ele me pediu e depois ele me entregou isso aqui esse logo você gostou do logo? mas eu passei o CIR os três P's os quatro C's eu não sei onde tá cada coisa aí mas em algum lugar deve estar então hoje as empresas você vai num SEMA por exemplo minha filha todo dia tá no SEMA tem um cheiro que representa o SEMA você entra no shopping no hospital tem uma empresa que faz essência a essência hoje as lojas eu falei da Melissa né quando você tá andando no shopping você não sente o cheiro? meu Deus dá até vontade de você comprar ela é mais cheirosa que o boticário é muito mais cheirosa que o boticário por quê? porque você precisa gerar uma uma então dá pra servir a água de qualquer jeito? dá pra estacionar um carro de qualquer jeito? dá pra falar pra pessoa senta ali depois eu vejo? não não enche o saco ouve a palavra aí e fica na sua esquece produto esquece serviço esquece tecnologia agora é experiência as empresas as igrejas as lojas as indústrias que não entenderem a quarta revolução do planeta elas vão quebrar a blockbuster quebrou porque não entendeu o mapping lembra do mapping? o mapping quebrou por que o mapping quebrou? porque ele não conseguiu se adequar à concorrência porque durante muito tempo o mapping quem lembra do mapping aqui? o mapping era só ele hoje tem o shopping light quem conhece o shopping light? o mapping era no shopping light não é isso? era na frente mas é ali né? ó tô falando um pecado aqui tô me... tudo bem? então só pra eu fechar aqui pra gente fazer um negócio aqui a força da igreja repita comigo o poder da igreja é o poder de todos então não importa a área que você tá o malírio cinco estrelas pensando na atmosfera fala comigo assim não podemos ter voluntários pesados o que que é um voluntário pesado? tudo é difícil o cara tá cansado meu Deus do céu se olha pra ele você fala Jesus ah irmão eu tô aqui só Deus sabe como foi esse dia dá até aqueles assoprinhos básicos mas vamos lá né tem que servir né tô na escala né fazer o que? tentei trocar aí mas os irmãos não colaboram eu tive que eu tive que vir pfff põe o cinco estrelas amiga pra que ninguém esqueça lírio cinco estrelas e lírio atmosfera voluntário pesado te amo e aprenda a separar uma coisa tá voluntariado e membro membro da lírio todos são bem vindos voluntário agora só voluntário leve leve adaptável flexível bem resolvido ágil ágil não tô falando de correr não agilidade no aspecto de querer superar mimimi não dá tempo a ficar embaraçado com coisa pequena capeta não tem mimimi você acha que o diabo é mimizento? responda pra mim você acha que o diabo é mimizento? você acha que o diabo fica preocupado? irmão de Gênesis Apocalipse eu nunca vi um demônio brigando com o outro mais os crente eu nunca vi a Pombagira dando uma chuteira no preto velho ou o Zé Pilintra xingando o Zé Pequeno a pessoa se abriga com a garrafa de cachaça sai daqui Pombagira eu vou destruir essa vida não você tanto que quando Jesus vai pra Gadar e ele vem o edemoniado de Gadar Jesus pergunta pra ele qual é o teu nome? o que que ele responde? legião legião é uma escolta armamentícia romana organizada em níveis de hierarquia e pelotão então ele não fala nós somos uma multidão nós somos um monte ah é um monte de demônio aqui Jesus dá nem pra saber nós somos uma legião até o inferno se organiza e nós estamos aqui defendendo o ouro o reino de Deus brigando discutindo chateado discutindo por perfumaria então o voluntário que tem a dificuldade em superar avançar modificar vai ficar pra trás não dá lira os cinco estrelas não dá pra servir desanimado fala comigo não dá pra servir desanimado não dá você acha que eu tenho vontade de pregar todo o culto? hã? tem culto que eu tô de saco cheio pra vocês eu posso falar tem culto que eu queria ficar na minha casa tô cansado tem dia tem vez que eu vou sair do culto aqui das da manhã vou almoçar deito lá na minha cama e pego naquele sono gostoso aí depois vem a Carla aquela mão manifestando tá na hora de tomar banho e vai pra igreja tá na hora eu tô falando você acha que pastor é Deus? ah pastor sua marca é inspiração é inspiração vai ficar uns dias comigo pra você ver se é sempre inspiração tem hora vem aquela mão lá acorda meu Deus do céu podia acabar a força tem uma parada lá na frente da igreja a gente cancelar esse culto hoje não vou mentir pra você não a CET podia interditar fala que não dá a campanela tá parada mas aí a gente entende que o propósito é maior que as minhas emoções e eu não venho aqui porque eu tô feliz eu venho aqui porque esse é o meu padrão o meu padrão é estar na casa de Deus do jeito que eu tiver e o meu padrão problema de como tá minha alma as pessoas não tem nada a ver com isso Jesus nunca descontou raiva ah só uma vez qual foi o único lugar que Jesus perdeu a paciência o único lugar que Jesus perdeu a paciência foi numa igreja com a prostituta ele não perdeu a paciência com o ladrão Zaqueu ele não perdeu a paciência o único lugar que ele desceu o chicote e teve eu ia falar teve um ataque de pelanca Senhor Jesus não posso mas ele ficou muito bravo onde foi imagine imagina essa cena Jesus com um chicote eu não consigo porque ele era Jesus era um lorde imagina Jesus com um chicote descendo um chicote em todo mundo chutando as mesas e onde foi esse lugar no centro de macumba num prostíbulo na igreja por quê porque ele não tolera fazer a obra dele relaxadamente irmãos é um pecado fazer a obra do todo poderoso nas coxas é melhor falar não vou fazer não quero mais sentar no banco cultuar do que ficar dando sensações de que estou fazendo um favor estou aqui porque me pedem estou aqui porque a lírio precisa porque se eu não fizer vai desabar tudo então a obra é nossa a obra não é nossa se todos nós cruzarmos os braços eu garanto a você que a obra continuará firme e forte se nós fizermos uma greve geral aqui Deus vai pôr pedra mas ninguém se a obra for minha se a obra for sua acabou mas eu creio que essa obra era do Senhor 40 anos a gente pode fazer greve carinha feia biquinho Deus vai passar como rolo compressor por cima porque ninguém para aquilo que ele tem que fazer agindo Deus então voluntário pesado esquece voluntário desanimado esquece voluntário sem compromisso esquece se lança de meia hora antes do culto tem uma dor de cabeça nossa enxaqueca aí você chega do culto a enxaqueca está lá no McDonald's está lá com Big Mac na boca oh eu estou com uma dor gente do nada não é assim né do nada surgiu um negócio aqui está bom irmão se cuida meu irmão fica bem né vamos orar por você vai estar lá no buffet todo torto mas comendo uma coxinha irmão se for para dar um cambau dá direito né se for para dar um migué a gente não é besta não como é que pode a pessoa falar que não vem porque está doente e posta foto na maior baladinha lá não é assim isso gera um descomprometimento enorme é mais bonito falar o que ó não estou afim não vou e ainda vai para o inferno se Jesus voltar porque o que mentiu mas eu melhorei então vinha para a igreja assistiu o culto não dá para a gente ficar numa igreja que vai para quatro cultos se a gente com três cultos tem mil duzentas e poucas pessoas aqui por domingo com quatro cultos pode colocar em mil e oitocentas pessoas na ilírio até dezembro anota isso estou profetizando em nome de levanta as mãos até dezembro nós vamos ter um acréscimo de quinhentas pessoas aqui nessa igreja até dezembro nossas conexões gerais não vão dar mais para ser aqui a gente vai ter que alugar um espaço obrigado aí os três que concordaram se você está ouvindo essa conexão geral falando ai que saco só vim para não ficar dois meses se inservir o pastor não cala a boca porque eu quero ir para casa o que eu tenho que fazer eu digo para você que você não é um voluntário mais eu sei que tem que ter paciência para me ouvir mas a missão é muito maior outra coisa se você perder a paixão se você por alguma razão estiver desanimado não culpa ninguém não não culpa ninguém eu aprendi um ditado que quem não ajuda é porque não atrapalha então se você não pode fazer mais não vai distrair quem está fazendo entendeu? fica na sua porque tem gente que quer parar de fazer e quer que todo mundo pare também isso é diabólico isso é diabólico porque eu não vou fazer eu quero que ninguém faça mais isso é seccionismo é faccionismo isso é diabólico e vou dizer uma coisa a você nós não estamos numa casa de show nós estamos numa igreja eu tenho muitos defeitos muitos mesmo mas quando eu trago uma palavra de Deus aqui eu nunca isso eu falo com todo orgulho diante de Deus eu nunca usei esse altar para dar uma indireta nenhuma mensagem nunca eu tenho o temor de ouvir Deus falar comigo para falar com vocês e tem dia que eu prego aqui quase voando porque a palavra me pega porque ela não é só você que precisa ouvir a palavra eu também preciso eu nunca subi nesse altar quando eu falo sobre tratamento uma vez eu peguei um voluntário de jeito aqui para conversar qual é o padrão de conduta nessa igreja quem é o referencial de comportamento nessa igreja quem é eu não é Deus não sou eu você não vê Deus você sabe como é a cara de Deus sabe como é a cara de Deus não o jeito que Deus fala qual é o padrão de comportamento dessa igreja tudo que eu não faço ninguém problema seu se você tem temperamentos tudo que eu não faço ninguém tem autorizado a fazer você nunca vai me ver gritando com ninguém você nunca vai me ver por pior que seja o meu problema de cara feia nunca já teve dias que eu estava furioso mas eu nunca fiquei de cara feia eu nunca fiz acepção de pessoa se eu desço desse altar e alguém fala pastor eu preciso falar com você tem dias que as pessoas não tem dó de mim não eu faço três cultos três cultos estou morrendo tem uns 15 nós estamos voluntários eu posso falar pastor eu tenho que falar com você e é urgente dá vontade e fala meu Deus a maioria das urgências é porque as pessoas fazem o que cagada né aí a vontade fala assim por que você não me chamou antes de fazer a cagada mas tudo bem vamos sentar vamos conversar nunca sentei com uma pessoa e falou então esse é o padrão de voluntário da alívio é paciência é tolerância é entrega é saber separar o que você sente do que você demonstra é apoiar todo mundo aqui eu ouço não tem nenhuma pessoa aqui que eu não tenho já ouvi ideias absurdas ideias eu sempre ouço sempre tento investir em todo mundo sempre tento encorajar nunca desencorajei pessoas nunca falo desista e nunca fui antiético entre líderes se é pra quebrar o pau com um líder eu quebro o pau com um líder então esse é o padrão de conduta de um voluntário da alírio o que passar disso não é alírio e se não é alírio você é muito bem vindo como membro mas não como voluntário porque quando você é voluntário você representa a igreja as pessoas vão dizer que alírio é pelo que elas veem onde? no voluntário elas vão formar opinião nossa sabe qual a pior coisa que tem? é você levantar uma placa dizendo assim um eslogan ama a Deus e ama pessoas se isso não se transmite na prática isso é mentira e é ironia e as pessoas vão dizer é marketing e eu não acredito e eu não vou aceitar a nossa igreja viver de marketing o marketing é muito importante mas entre a aparência e a essência eu fico com a essência o marketing é a aparência tem muita propaganda enganosa não tem? que faz um marketing maravilhoso quando você vai comprar não é nada daquilo porque o marketing é o que? o marketing é a aparência o marketing não é a essência então se for pra eu escolher entre o marketing que diz que nós amamos Deus e amamos pessoas e a aparência que é de fato o que a gente faz eu prefiro a essência do que a aparência quem tá comigo nessa? isso aqui é aparência não adianta eu carregar um colete desse aqui se isso aqui não for verdade eu tô com um projeto aí se a gente abençoa depois da explosão nós vamos ter um dia no mês pra servir sem nada sem colete sem crachá vamos deixar só a nossa vida fazer quem topa esse desafio? um dia no mês ou a cada dois meses que nós vamos servir sem nenhuma identificação e as pessoas vão e o nosso desafio é ser identificado naquela área sem nenhuma identificação bom, você é do relacional, né? como é que você sabe? ah, seu jeito de falar de andar só pode ser do relacional você é do kids como você sabe? eu não tô com o colete azul não tem jeito o jeito que você fala que você anda a atenção que você dá pras crianças você é do kids quem topa um desafio desse aí? certo, Cleitão? você é do louvor? por quê? ah, porque você canta rolando aí sim